Como é que é maldinha com vocês é o Blitzers bem vindos a mais um vídeo no canal, hoje estamos aqui para começar o nosso plano de ir lá aos vendedores de droga neste caso que vai ser o nosso segundo trabalho é onde plantação de erva aqui e perguntar a eles o que é que é preciso para trabalhar para eles para transportar deve ser para transportar até aqui e pronto e vamos lá perguntar a eles o que é que será preciso mas para isso temos que ir até lá acima por isso vamos mas é puro ao caminho paramos só aqui para abastecer o carro como eu disse tinha para abastecer paramos aqui aqui no meio do nada é meio do caminho vá aqui diz venda de erva aqui diz plantação se calhar tem que ir buscar deve ser o trabalho deve ser ir buscar aqui transportar até aqui mas pronto estamos aqui a meio do caminho estamos só adestando o depósito ao máximo claro vamos de pôr o caminho vamos de pôr aqui ao caminho e eu já venho ter que levar a fecha e já estamos aqui a chegar antes de perguntar aqui aos guias como é que é vamos ver deixa eu ver e aqui e aí e aí e aí e aí a gente que na escala para não causar problemas agora quem é que se pergunta? não sei Boas Boas já sei que deve precisar de uma Renault Kangoo, disseram, disse-me o meu amigo agora estou, agora estou bem, tens uma loja, tens a Renault Kangoo, não sei se tens, vais comprar não, não, vou comprar, vou comprar depois tens uma loja, na praia, tem um simulador de cannabis já, ali mais em baixo, mais desparce o sim, sim peraí que agora deixei de fazer estou, estou, estou vais essa loja, levantas dinheiro não sei quanto é que é o certo, acho que é tipo a menos de 10 mil euros, mas levanta 10 mil euros simples ou não e compras 25 fertilizados premium, 25 sementes premium 25 regadoras e 25 bases desculpa interromper a conversa, mas eu estava a ouvir, olha, estava aqui mas essa cena não precisa ser tudo premium, basta só as sementes o fertilizante pode ser normal, que elas dão na mesma ao máximo só as sementes tem que ser premium obrigado, obrigado não, é só que eu sei que fica muito mais barato olha, eu estou aqui só com os sementes premium e está-me a dar a carrinha cheia depois 25 pontos e olha, vai só de dia, não vai de noite lá para baixo que esta salta já, já, é que o bot se rola à noite quando vem o dia vais lá comprar, não, não, força obrigado por meus dois mas é tipo compras 25 cada, plantas aqui nestas linhas, assim, está vendo? sim, sim sementes depois metes regador, depois metes lisão dás um espacinho, metes outra capa 5 metes as 25, vais apanhando, apanhas 4 plantas cada vez, vais guardar, ok cada vez vais guardar depois vás ter 600 depois escolhes, se queres vender assim se vendes assim devem te pagar cada vez 600 não processar faz 60 mil, agora não processar se não, se quiseres processar que é consiste em sacar isto tudo precises comprar sacos e tudo e depois vendes produzindo 22 mil pronto é que sabes, sabe? mas tipo, planto, né? e depois guarda onde? na carrinha? depois tu vês queres arranjar, sei lá, tipo um armazém que compensa e vende aonde? sim 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 eu vou comprar uma Renault Kangoo já que eu vou tomar um visual já que é perto de mim ela é móvel? tem, tenho comprar se quiseres vender processada ou não processada eu compro tudo, estás vendo? mas... compras e pagas 222 por cada é de ela processada mas processada é cheia? passada tu já tens este tipo que estará a ter trabalho processada e o caralho ah ok isto aqui é não processada é só plantá-lo e pular na carrinha e vendê-la à cidade ok, e por cada carrinha pagas contas? 70 mil, estou a pagar o... bem, bem, porque se tu vir já é pessoal a vender 45, 50 cada carrinha não precisada podes perguntá-lo ali ao primo 70 mil já é um bom preço não, não, coloquei em ti, tenta tratar-me a ajudar ao primo, ei, chega aqui, chega aqui deixa-me sair ali chega aqui quando podes diz mais que é que tu achas de 70 mil por cada carrinha não precisada, acho que está um preço bem fixe é isso que ele me estava a dizer, era isso, já eu estou a pagar a banhada que eu acho que tenho pouco lucro, mas isso é pá, mais vale às vezes ter pouco, mas muita quantidade é exatamente, vês como tu sabes é isso, até pronto, até vou começar aí nisso então pronto queres que eu vá lá dar mais dinheiro contigo lá abaixo? até vou agora ainda comprar a carrinha, o que me disseram para comprar era a Renault Kangoo, não sei se será melhor Kangoo, é mais baratita, sim quanto é que tu tens para gastar? tenho 130 mil 130 mil? aconselhas de fazer mais algum para uma carrinha melhor ou? já lá, não, já lá vou contigo vamos só acabar aqui isto não é boa, não é boa por isso olha, olha, o que é que a filha da puta vai fazer até cá? não desmanhou-me para cá, senão eu vou bater ela não é? não deu certo vai cantar olha aquele carro vermelho ativo olha, estás a ver a diferença da minha plantação, por exemplo, para a caixa que estão ali em baixo? sim este ponto não é separado tipo, tu metes uma semente o fertilizante e o regador o fertilizante e o regador não tem muita lógica não tem muita ordem, estás a ver? só a primeira semente o regador e o fertilizante é diferente sim, ali o colega disse semente, regador e fertilizante depois isso é o fertilizante e o regador tem pouca, pouca ordem tipo, ou um ou outro é igual tu metes o semente tu metes o fertilizante e o regador, ou qualquer ordem estás só tipo, estás a ver tipo, ora o ovo só isto, estás a ver? sim pronto, só um toque no músculo e andar para trás e podes voltar a plantar tu não fazes as placas bacanas tu dão um passo gigantesco e depois fica tipo uma plantação enorme não dá para caber aqui caso de ninguém já estou vendo ali, já está quase separado na boa sim e há vocês aqui por exemplo que está atrás da gente e que está ali mais à frente já de madrugada estás à vontade que aqui é olha, tive que cá a madrugada toda tive que se ver aqui duas pessoas comigo foi muito e não foi a madrugada toda mas não te assaltam assim? não, 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 olha tu apanhas uma planta ou duas quando começas a ver movimentos petas para dentro da carrinha vais entender? sim é que estão novos pois é, eu comecei aqui há pouco tempo e então me disseram para fazer transporte de valores que era assim o melhor e estava fazendo portanto comprei aquele golfe ali 140 mil na CCS foi bom negócio ou não foi foi e depois um almoço é que me fez ajudar e disse-me olha, compras uma Renault Kangoo e vais lá acima que eles têm te explicar e já estás nesta vida há muito tempo e já estás nesta vida há muito tempo já, 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 já já estou tipo há um aninho assim ah, tu já deves querer não é alguma coisa esta aqui é uma classe X é uma carrinha 190 mil é é uma das mascarinhas que tem não é a mascarita se calhar em questão de carrinha é a máscara é mas está com o Fultuno está com estética blindagem estás a ver é está a ti por acaso é bem bonito e se tu procurares de alguém que aí esteja se calhar só aquela carrinha azul é que tem blindagem que aquilo já é a carrinha que não recompensa estás a ver é da resto essas carrinhas canguja assim e aquelas prinhas é raro ter blindagem só eu é que pus blindagem minha porque eu gosto sim e tens possibilidades tá e aí foto-se rapidamente as carrinhas anda sempre depois já vê tem uma carrinha estragada sempre aí ah então é pá compensa sempre mais reforçar a carrinha assim porque estás a reforçar para o teu trabalho exatamente estás a investir basicamente e vai é o último aqui as pessoas não te podem tipo roubar a plantação não poder podem mas não o fazem pronto vamos a ver não podia haver em um gang ou outro assim manhoso não não a gente desrespeita vamos bem atrás de mim entra no teu carro e vem atrás de mim entra aí que eu levo até o teu carro ok ok não é não 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 indo Amém. E agora vamos com o gás, vamos ir lá comprar a carrinha nascer. Ah, não sei o que acaba a guardar. Ele deve mandar ouvir um carro dele e ir lá comigo lá abaixo. Não sei. Vamos lá ver isso. Sim, na boa, na boa. Ele já nos explicou o conceito de trabalho. Menos mal. O que foi? Eu vou estar falando com um amigo ao telefone. E aí vai tudo guardar. Eu trago que tinha tudo agora. O que é? Eu tenho o dinheiro todo investido, estás a ver? Sim. E agora o meu carro está fora da garagem. Não sei porquê. Agora não consigo tirar. Espera aí. Queres que vai pedir? Eu tenho aí um cartão. Ah, dá para mandar por AMBWay. Espera aí. Não dá por AMBWay. ver o tamanho do meu sapato. Vê lá se já se veste. Já, já. Dá-me só o teu número que a gente vai ver daqui a pouco. Ah. Exatamente. Isso. Ainda estava a descobrir mais ou menos as coisas. Só uma novela. Diga Marinho. Não, um carrão, um carrão, um carrão. Mas é um carrão. É pá. Já é fixe. Ah, se não precisar agora esta merda dá sem gota. É que para eu. Será que é um sonho? Só vou montar dinheiro para comprar. Eu tenho aqui dinheiro. Sim. O gajo está a ser bem fixe. Bem, se este vídeo é suposto ser mais rápido, não é? Não sei. Só que... É pá. Se calhar vou cortar em duas partes. Vai ser uma parte de... E eu perceber como é que funciona o negócio e a outra parte ir buscar a carinha. Não sei. Só que não posso mandar muito mais. Mas posso mandar mais? Aí eu tenho aqui dinheiro. Não, cheguei cheguei. Cheguei só hora. É rápido também. Tranquilo. e já tem já não tiveram lá na Alcina e já tem tudo mesmo e o golfe comprou assim está um carro que tem que fábrica tá 280 de fábrica o futuro da 310 e como ele está a ver já vai ver quanto é que ele dá quando ele está vai lá ver e agora vai ver quanto é que isto bate ai mano e aí 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 e agora aqui é que ele vai e aí 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 e agora vai entrar a repro e uma régua não quer nunca dá mais tipo 30 40 por hora mas este aqui vai dar Porra Não bem vamos acabar este vídeo por aqui e já começa o próximo lá na oficina E aí